Inclinais, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Estamos reunidos para nos nutrirmos da palavra que o próprio Jesus nos oferece, alimentos de vida eterna. Como a Igreja amada por Cristo e membros de seu corpo, somos convidados a professar nossa fé nele, a fim de servi-lo na liturgia e na vida. Rezemos hoje especialmente por todos os que se dedicam aos vários serviços na comunidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou Isto vos escandaliza? E quando vir, diz o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou É por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos doze Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação Neste domingo, também acompanhamos a última parte do discurso do Pão da Vida, no Evangelho de João. Os efeitos do que Jesus ensinou refletem em seus ouvintes, principalmente nos discípulos. Algumas pessoas do público de Jesus acharam suas palavras difíceis demais para serem aceitas. Era uma novidade exigente. Então, Jesus percebe interiormente que eles estão resmungando, Como em João 6,41, por ter-lhes ensinado a respeito do pão que desce do céu. Mais assustados ficarão quando virem o Filho do Homem subir para onde estava antes, para sua origem em Deus. Como em outros momentos no discurso, os interlocutores não compreendem o que Jesus fala. O Espírito é quem vivifica e conduz à compreensão das palavras de Jesus. No entanto, eles ainda eram carnais, fechados em si mesmos. As duras palavras de Jesus são inspiradas pelo Espírito, sopro divino, e geram vida. Porém, a carne, os critérios humanos, não servem para interpretar o sinal dos pães e o apelo à conversão embutido nele. Jesus pensava além da realidade e sabia que nem todos aqueles que se diziam discípulos realmente acreditavam. O caso extremo foi o de Judas. Então, seus discípulos eram conduzidos a fazer uma escolha fundamental, aderir e converter-se, ou recusar e continuar da mesma maneira. Por consequência, entre os que se diziam discípulos, muitos viraram as costas a Jesus e seguiram outro rumo. Jesus não se frustra com a desistência de alguns. Ele não precisa de multidão nem de fã-clube. Por conseguinte, corajosamente, dirige-se aos discípulos mais próximos. Vós também quereis ir embora? Pedro, porta-voz do grupo, como em Marcos 8, 29, responde, renovando a fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A fé é demonstrada e renovada. A escolha de Pedro e dos discípulos é continuar no seguimento de Jesus. As palavras de Jesus, que instigavam e incomodavam quem as ouvia, agem de igual modo no nosso tempo. O Evangelho demonstra essa força que interpela e a qual nem todos correspondem. O incômodo é para que escolhamos e descobramos a vida eterna, renovando a cada dia a fé naquele que é o Santo de Deus. Oremos. Ó Jesus, Mestre e Senhor, Afasta de nós o turbilhão de vozes enganosas e de propostas contrárias aos Teus planos de amor, justiça e paz. Dá-nos a firme convicção de que devemos acreditar em Ti e seguir-Te fielmente, porque tens palavra de vida eterna. És o Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.